Terraque é terraque, tá sempre ligado no canal, né? E se você quer aprender esse cabelo, esse cabelo, fica aqui até o final do vídeo. Pra esse procedimento eu vou usar a tinta 7.1, louro, cinza. Vamos precisar também de luvas. Vamos precisar de potinho, pincel. Tinta 7.1, louro, cinza. Olha, gente, é importante sempre você fazer, mexe ou mexe. Com o cabo do pincel, você vai levar uma mexe por mexe, com o meu cabelo pequeno atrás, ó. Seguindo. Dá pra me dar dedo no olho e me encegar, ficar seguindo. Na real, meu foco não é a raiz, né? Meu foco é mais meio e ponta. Meio e ponta porque eu quero tirar esse amarelo que meu cabelo estava com luzes, então ele abriu. Eu tinha pintado 7.1, mas ele abriu, né? 7.1, pra quem não sabe, é o louro cinza. Como eu não quero ficar com cabelo preto, nem castanho, tô cansado, eu boto o louro cinza. Já dá pra ver, gente. Agora vamos deixar a tintagem por 30 minutos. Agora nós vamos deixar a castanho. Vem aqui comigo lavar o cabelo no tanque. Vem aqui. 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 Música Música Agora nós vamos passar aqui uma cera que eu vou toda chegando Música Precisa ser na palma da mão não, tá? A gente só nos dedos Música Música Então terráqueos, espero que vocês tenham gostado desse cabelo Esse cabelo realmente estava precisando dessa corzinha Porque todo cabelo descolorido precisa de manutenção Se você tem cabelo descolorido, faça manutenção Porque com o tempo ele vai se abrindo Pode ter certeza E esse vídeo aqui foi mais mesmo uma manutenção de cabelo descolorido Deixa o seu like Se inscreve aí no canal, pô Tem muita gente que vem e não se inscreve Custa nada Terráqueo quer terráqueo Se inscreve no canal E não perde nenhum vídeo Espero muito que vocês tenham gostado desse cabelo Até o próximo vídeo, hein terráqueos Tchau